Olha quem votou, te enganei, pensou que era outra pessoa, né vestado, mas não, é a Gloriosa E aí Gloriosas, tudo bem Gloriosas, eu espero que vocês estejam bem, pra quem é novo no canal, caiu aqui de paraquedas e não conhece a nossa família Seja tanto muito bem-vindo, eu me chamo Kelly, maridão que está aqui, se chama Carlos e nós temos... Ué gente, cadê? E nós temos... Nome filhos! Nunca vi o nove filhos mais polêmico que tem aqui vários comentários, mas enfim, Carlos Jago... Carlos Jago bastões, tá, no vídeo passado, então não preciso falar mais nada, tá bom? Agradeço muito, tá, as novas pessoas que estão chegando no nosso canal, seja muito bem-vindo, já aproveita e compartilha com a família Pra estar conhecendo a nossa família também, pra estar aumentando cada vez mais a nossa família Aproveita e maratona os vídeos antigos pra você estar por dentro de tudo, né, que está acontecendo aqui na nossa família, tá bom? É, também tem que ir no canal também, come comigo também, tá bom? Estamos lá em falta, mas era por causa do problema no telefone, enfim, todos vocês já sabem, né, que agora vai voltar à rotina normal da família 2 mais 9 e do come comigo também, tá bom? Então, no vídeo de hoje, era pra ter saído antes do vídeo do Carlos, né, hablando com vocês, né, hablando em antigo, mas deixe ela na conquista dela Então, assim, glorioso, era pra esse vídeo ter saído antes do vídeo do Carlos, só que a Carlos falou Até pensando em botar aqui no canal também, se vocês gostarem, tá, de tal, botando os memes, assim, deixe aqui abaixo nos comentários Pra mim, tá colocando, que às vezes a gente para, assim, pensa e fala Poxa, aí vai ficar legal? Poxa, aí vai ficar legal, não sei se as pessoas vão gostar Mas, se você gostar, deixe aqui abaixo nos comentários, tá bom? E pra você que é novo, tá chegando aqui, caótiparaquedas, aproveita, inscreva no canal, ativa o sininho de notificação Pra que toda vez que a gente poste vídeo, chegue bem quentinho pra você, tá bom? Vai lá, filha, vai lá E pra quem é glorioso, glorioso, plantar um beijo e o cheiro, mulher Deixe seu like pro YouTube, tá entendendo que vocês gostam desse tipo de vídeo E de novo nosso vídeo pra mais e mais e mais famílias Pode fazer, minha princesa, aqui, seu piniquinho Vai lá, vai Mamãe, mamãe, titi, mamãe, titi E siga também a gente no Instagram, tá bom, meus gloriosos? Acho que eu vou estar deixando aqui abaixo, na descrição desse vídeo Arroba, dois mais nove Tá bom, meus gloriosos? Ah, e deixa aqui embaixo também, ó Seu bom dia, boa tarde, boa noite Aquele, né, que a gente já tá combinadas, né? Sabe aquele tanto que a gente tem, né? Sabe, né, gloriosos? Então, deixa aqui abaixo, aqui também, tá bom? O que você tá pensando, sua sugestão também De videozinho pra gente poder tá trazendo, né, pra vocês Porque agora vamos começar a ter vídeo todos os dias, gloriosos Porque é isso que vocês querem, né? Então é isso que vocês vão ter! Mas é isso, gloriosos Chega de muita conversa Vamos logo pra esse vídeo que eu sei que vocês gostam de a sol Chegamos aqui na praça Estamos aqui É, fomos na outra, né? Só que a outra tava fechada, que é pertinho de casa E andamos setecentos menos também, não é muito longe não É, tem um parquinho ali atrás Que depois eu vou levar as crianças Primeiro vamos lanchar aqui rapidinho O papai tá arrumando o lanche ali Gloriosos, olha aqui O que que tem aqui? O Carlos falou que pode vir aqui, ó Olha só isso Churrasqueira E aí, que tal? O que que vocês acham fazer meu aniversário aqui, hein? Ó, tem um espacinho aqui, ó Tem uns banquinhos Tem mesinha aqui, ó Pra poder curtir com a família Deixa eu abrir pra vocês poderem ver A minha mãe tá fazendo aniversário aqui Falou, vida, que tal fazer teu aniversário aqui, ó Tem vários, ó Ainda tem mais lá pra trás Depois, quando for lá pra parte dos brinquedos Eu vou mostrar pra vocês Olha isso Legal, gostei Fresquinho As crianças vão gostar, hein? Aí depois eu mostro pra vocês o parquinho Como que é o parquinho Eu achei bem legal o espaço Bem legal mesmo Bota, deixa o meu telefone Tá bom, gostei Tem dois copos aqui Senta Gente Gente, tá muito gostosa, tá bom Toma, cara Trocamos de lugar, tá? Viemos pra um lugar bem mais próximo da pracinha Porque tinha umas pessoas sentadas aqui A gente tava esperando sair No caso, a gente tava ali Aí viemos pra cá Olha que lugar lindo, gente Tem uma piscina Aqui, ó Eu acho que isso aqui é do Sesc Porque Lá na frente Ali na frente Tem o Sesc Então acho que isso aqui já faz parte também do Sesc Entendeu? A piscina tá vazia Ó Mas o lugar é muito lindo Tem essa pracinha Aqui parece que tem Tem essa pracinha Pra as crianças poderem brincar Depois eu quando for levar as crianças Eu mostro melhor pra vocês Tem essa área toda aqui, ó Verde Gente, tá um ar Sabe? De natureza Fresco Olha aqui o campo Pra as crianças brincarem O que vocês acham De eu fazer Minha comemoração aqui No meu aniversário Aqui, ó Um lugar lindo, né? Vai ficar perfeito Em nome de Jesus Se Deus quiser Vamos bater os 10k Aí não vai ser da praia não Vai ser aqui Tem um banheiro também, ó Feminino Deixa eu puxar no zoom Ó Pra vocês Banheiro feminino Ó Tem uma Casinha dessa Duas Três Quatro Cinco Não sei se tem mais pra lá Carlos foi perguntar Pra se informar Maridão vindo ali embaixo, ó Carlos foi perguntar Pro pessoal que tava limpando aqui Pra se informar Porque provavelmente Eu vou querer comemorar Meu aniversário No final de semana, né? Sei lá Um domingo Tudo Ainda mais que meus parentes Também vão estar pra cá Pra cima Aí vou Vou querer comemorar Se for o caso De eu comemorar No final de semana Eu pedi logo pra Carlos Perguntar Porque Pra ver se vai estar aberto Entendeu? Se pode fazer Como que funciona No final de semana, né? E aí, Vila? Dia de semana Tudo liberado Dia de semana Tudo liberado Só final de semana Que é fechado aqui Entendeu? Mas o aniversário Vai cair dia 14 Cai quando? Dia 14 Não sei Se duvidar Cair até dia de semana A gente não sabe Ah, entendi Entendeu? Então final de semana É fechado Não pode entrar Aham Né? Só dia de semana Que é liberado Até que horas? Não, não fecha não Não fecha Até porque também Ele tá aberto, né? O pessoal Fica aberto O pessoal vem aqui Faz piquenique Faz um monte de coisa Então vamos ver direitinho Isso aí Ajuda aí, Gloriosa Já bateu 10k Gloriosa Imagina Oi, Emilia Vamos no parquinho Vamos só acabar de lanchar Imagina Bateu uma foto ali Assim, ó Velhíssima Então, meus Gloriosos Dei aquela paredinha aqui Rápido aí no vídeo Pra tá apresentando pra vocês O canal da minha amiga, tá? Menina Campista Que eu vou tá conversando Sobre o canal dela, tá? Eu vou tá deixando Passando aqui no cantinho Pra vocês tá tendo Uma visão melhor De como é o canal Tá dessa minha amiga No canal dela, tá? Tem rotina Viagem Vlog Faixina Tudo aquilo que a gente ama, né? Gloriosas Então assim Ela tá querendo Tá sonhando, né? Com a monetização Tá pra bater os seus mil inscritos Tá? Às horas Então olha só Vamos dar aquela força, né? Da família 2 mais 9 A ajudar mais um canal A crescer aqui na plataforma Tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar muito Do conteúdo dela Vou tá deixando aqui, ó Abaixo, tá bom? Na descrição do vídeo Então é só clicar Ir lá pro canal dela Se inscrever Ativar o sininho de notificação E deixar lá embaixo, tá? Nos comentários Vim pela família 2 mais 9 Tá bom? Eu conto muito com a ajuda de vocês Tá bom? Minha Gloriosa E vamos deixar Mais uma, né? Gloriosa Que ela também é gloriosa Daqui do nosso canal Muito feliz Então, por favor Eu conto muito com a ajuda de vocês Tá bom? Aguardo vocês lá também No canal da Menina Cantista Tá bom? Imagina a Gloriosa De vocês comemorar Meu aniversário aqui, ó Nesse espaço Dá um giro, vida Nesse espaço Maravilhoso Gloriosos Primeira vez que a gente vem aqui, tá? Carlos tinha dito, né? Que se a gente conseguir se bater 10k Antes do meu aniversário A gente tá comemorando Na praia, tá? Mas eu gostei muito mais aqui É mentira A natureza Parquinho pras crianças Tem várias churrasqueiras Tá vendo? Eu vi Está nessa daqui, ó Que aí frente é o parque O único lugar que eu vi assim Parecido com esse lugar aqui Foi no canal da Bruna Da Grazi Teles Da Graziela Teles E da Bruna Que ela vive em Portugal, né? Tá morando agora em Portugal E eu vi ela comemorando Quando eu olhei, eu lembrei Então assim É um lugar muito Bem tranquilo Pra gente poder trazer as crianças, né? Eu ficaria muito feliz De estar comemorando aqui Principalmente estar comemorando Com vocês também, tá? Então, ó Espaço maravilhoso Gloriosas Estou eu aqui em cima, tá? Ó, as meninas estão ali embaixo, ó Dormindo Eu tô aqui em cima Que eu tô resolvendo a questão da água Que não tá descendo água pra gente Tá descendo água? Sério? Eu não precisava morar Na família, eu falei pra você Eu conheço É sério o que aconteceu Vida, mas é uma coisa meio misteriosa Porque quando eu subi aqui Tava os dois registros assim Não, tudo bem Mas eu falei Eu tô falando um negócio pro carro Ah, mas o que você não subiu aí? Eu subi depois Eu subi depois O que acontece? Como eu tava falando, né? Que agora, né? A gente tá sem água Que tava sem água na torneira E na... Lá fora, né? No caso, na bica Da... Da cozinha E na área Tava sem água Aí mandou a mensagem pra dona Camila Ela falou Cara, é impossível Tá sem água Que não sei o que Quando o carro fosse em vida Eu subi lá pra gente Poder ver o que tá acontecendo Mas tinha água no banheiro Só não tinha água nesses dois lugares Sendo que eu subi aqui Ontem quando o carro Estava trabalhando E os dois registros Que eu vou mostrar pra vocês aqui Estavam assim Dizendo, né? Significando que o sinal Tava livre pra correr a água Quando ele tá assim Aqui tá fechado Correto? Mas agora eu subi aqui Assim que eu subi Eu já vi que um tava assim Agora como? Tá repreendido? Não, não sei o mesmo Sério, gente Eu tô... Não, sério Mas eu tô passada aqui Eu tô... Tá repreendido Vamos fazer uma oração Tá repreendido Porque não é normal isso não, gente Pelo amor de Deus Já cheguei botando roupa pra lavar Porque tava aquele probleminha Então tava sem água aqui fora, né? Como eu falei com vocês Aí descobrimos lá, né? O problema, enfim Botei a máquina pra encher Pra lavar umas pecinhas de roupa Que já tava lá no banheiro lá E um edredom que a Emily vomitou, né? Esse negócio dela tossir, tossir Ela vomita Mas por enquanto que eu vou colocar aqui Pra poder enxaguar a roupa Que acabou de bater agora Eu queria conversar um pouquinho com vocês, tá? Sobre dois assuntos Que tão sendo... O primeiro assunto tá sendo pertinente Aqui no nosso canal, tá? Sobre a mesa de sinuca, tá bom? Tem muitas gloriosas que estão falando Kelly, vende a mesa de sinuca Kelly, bota essa mesa de sinuca pra vender Tá ocupando muito espaço Calma aí, Davi Bota essa mesa de sinuca pra vender Que tá dando muito espaço Tá ocupando muito espaço Gente, seria hipocrisia minha Eu falar pra vocês que a mesa não dá Não toma um espaço muito grande aqui da área É hipocrisia falar que não ocupa, né? Ocupa sim Só que... E até o próprio Carlos sabe disso Ele que é o dono da sinuca, né? Somos dono, né? Mas ele que realizou o sonho dele Ele mesmo sabe disso Voltando aqui, tá? Que as crianças Tavam me gritando aqui Parece que eles são assim Parece que quando vê que eu vou começar A conversar com vocês Começa, né? Não sei se todas as criadoras de conteúdo Que são mães também Passam por isso Mas aqui em casa é diariamente, tá? A gente tem noção Que ocupa muito espaço aqui Mas por que eu não vou me desfazer, gloriosas? E eu vim falar diretamente com vocês Porque vocês estão sempre falando diretamente comigo Tá? Então assim Eu entendo muito, tá? É... O... Eu respeito, né? Melhor dizendo A opinião de vocês Mas eu não vou me desfazer da mesa de sinuca Porque é um sonho do meu marido Tá? É a mesma coisa, tá? Vamos dar uma... Sei que muitos vão falar Nossa, Kelly Mas não tem nada de uma coisa com a outra Uma é fútil Vamos dizer assim, né? É... E a outra é uma questão que é necessidade Uma necessidade básica Que é a mesa de sinuca Vamos dizer assim Fútil, tá? Vamos botar assim Ao olhar das pessoas E... A geladeira Que é grande Ocupa muito espaço É uma necessidade básica Que nós temos que ter na nossa casa Porque nós temos que guardar as coisas Pra não estragar Água gelada Enfim É... Só que a minha geladeira também Ela é muito grande Ela ocupa muito espaço Na minha cozinha Já ouvi muitas pessoas falando pra mim Vem essa geladeira Compre uma outra menor Ó... Ah, a geladeira é muito grande Ela é um trambolho Ela atrapalha muito Ah, ela é feia Eu nunca compraria uma geladeira dessa Eu sei que vocês não estão falando nada disso Entendeu? Eu... Mais uma vez eu falo pra vocês Eu compreendo o que vocês estão falando E a gente consegue visualizar Tudo isso A gente sabe que realmente ocupa espaço Mas é um sonho do meu marido Entendeu? É a mesma coisa que ele Visse que a geladeira Tá tendo um pouco de complicação Pra me dar um pouco mais de espaço na cozinha E ele falasse Vida, vamos vender a geladeira E vamos comprar outra menor Eu ia falar Não, vida Porque é um sonho meu Não é questão do meu marido O Carlos nunca me impediu de querer Se fosse o caso de vender a sinuca Ah, mas já aconteceu? Já aconteceu Quem tá aqui há muito tempo no canal Sabe que já passamos por muita dificuldade na vida Já passamos, às vezes, por privações de ter o que comer, tá? E meu marido, ele sempre foi o primeiro a querer vender as coisas dele Às vezes, eu tinha certas coisinhas, né? Que a gente sabe que vende rápido E eu queria vender Ele falava Não, você não vai vender Se for vender, vai vender minhas coisas Se for vender, vai vender minhas vistas de sinuca Vai vender minhas videogame Vai vender isso, vai vender aquilo Então, ele sempre se colocou à frente, né? Enchou ainda não Ele sempre se colocou à frente Pra ele poder querer vender as coisas dele Entendeu? A gente que graças a Deus, que Deus sempre abençoou Que a gente conseguia resolver as nossas situações Então assim, por isso Que eu não vou vender a mesa de sinuca Porque é um sonho do meu marido Essa mesa de sinuca aqui pra muitos pode ser Uma coisa fútil, mas Pra gente é uma conquista muito grande Principalmente pro meu marido Eu vejo ele todas as noites quando ele chega cansado Do trabalho, de um dia cansativo Ele para aqui, pega Ele vem, ele já tá triste porque A mesa de sinuca tá com uma mancha escura E essa mancha de escura Ela, oi Não, sim Não, sim Então assim, até como Então tipo assim, como eu tava falando O Carlos falou uma situação aqui que eu vou até entrar Nesse assunto também Mas ele já tá até triste porque A mesa tá com essa mancha E essa mancha Ficou lá em Aconteceu lá em Éden, né Porque tava caindo água O telhado tinha quebrado lá Numa certa parte Tava molhando muito a mesa de sinuca E deu como se fosse um mofo em cima dela Como a gente tava pra cá Pra região dos lagos A gente não tava olhando a casa Não tava nada Tava tudo lá guardado Quando ele pegou Já tava com essa mancha Nisso quando a gente fez a mudança Foi um temporal Portanto que o sofá tava molhado Muita coisa tava molhada Eles fizeram a mudança embaixo de chuva Portanto que a minha madeira Da minha mesa De lá da sala Ela tá inchada embaixo Pelo fato De ter chovido Entendeu? Então assim Ele já tá triste Porque tá com essa mancha E a gente não sabe como tirar A gente pensou Que a gente comprando Um certo tipo de produto E ia conseguir tirar Mas a gente viu Que não vai conseguir Então assim Depois ele até quer ver Nesses pessoal que vende Essas mesas de sinuca Essas coisas Pra ver se existe Algo que pode fazer Sem ter que gastar muito Pra consertar Porque ele fica muito triste Por essa situação Porque toda vez Quando ele chega do trabalho E quando ele não está muito cansado Ele vem aqui E bota as bolas aqui A mesa de sinuca Na mesa Joga Às vezes eu vou lá E jogo com ele Quando as crianças Me dão um tempo Porque eu também até gosto de jogar Ele me ensinou a jogar Então assim É uma conquista muito importante Pro meu marido Por este motivo Que eu não vou me desfazer Da mesa de sinuca E como o Carlos mesmo Falou ali Ele deu um atendo aqui Muito legal Que ele falou assim Muitos homens Não criticando o marido De quem faz Entendeu? Cada um com a sua relação Cada um com o seu relacionamento Entendeu? Cada um com as suas vivências Mas assim Tem muitos homens Que pelo fato De eles não terem Essas coisas dentro de casa Eles vão pro bar Eles vão com um barzinho Eles vão pro boteco Eles vão Tomar uma cervejinha Com os amigos Vão jogar uma sinuca Meu marido Não Meu marido Ele faz tudo dentro de casa Meu marido Ele não vai pro bar Pra ele poder jogar sinuca Pra tomar uma cervejinha Com os amigos Jogar uma bola Ele não faz isso Ele se diverte No videogame dele Ou ele joga sinuca Cadê tudo dentro de casa Entendeu? Ah, agora eu entendi Então assim O nosso relacionamento Foi um relacionamento Na base De a gente conquistar As nossas coisas Porque a gente gosta De ficar muito em família Portanto que Essa mesa de sinuca Aqui Todo mundo que vem Na minha casa Ou Agora nessa casa Que não vem ninguém Vamos dizer assim Não, já vem minha irmã Mas tava tudo mudança Mas nas outras casas A primeira coisa Que as pessoas querem fazer É ir na sinuca Homens, né Que gostam Querem ir na sinuca Então assim É uma conquista Do meu marido Então por isso Que eu não vou me desfazer Eu queria conversar Isso com vocês Entendeu? Pra vocês conseguirem Entender o meu ponto de vista Que eu acho Que eu nunca cheguei a falar aqui Pra vocês diretamente Ou porque que eu não me desfaço Da mesa de sinuca E assim Não está me ocupando Muito espaço aqui Eu consigo fazer Minhas coisas normalmente Não é uma coisa Que eu fico sufocada Ainda vai ter muita coisa Que a gente vai mudar aqui Então ela vai ficar Do meu jeitinho Mas uma lavanderia pequena Mais do meu jeitinho Mas essa conquista aqui É do meu marido E eu faço questão Do meu marido ter Vocês me entendem, Gloriosas? E uma outra questão Que eu também quero conversar Com vocês Já é uma questão Um pouquinho chata Tá? Por que essa questão chata? É... Porque assim Eu não sou do tipo Tá, Gloriosas? Acho que vocês até perceberam Que até mesmo nos vídeos Eu não gosto muito De ficar respondendo Certo tipo de pessoas Porque eu acho que É uniquele, tá? Sabe? Não... Pra mim não acrescenta em nada Eu olho muitas vezes E eu nem faço questão De responder Porque pra mim Não vale a pena Se a pessoa tá perdendo tempo De vir É destilar o seu ódio Eu deixo ela com o universo Que Deus vai Devolver a ela O que ela merece Eu sou assim Já o meu marido Desculpa os gritos, tá gente? Que as crianças Tão ali na sala Então assim, né? Voltando, tá? Já deu uma acalmada Ali nas crianças Voltando pro assunto Que eu tava falando Com vocês É sobre comentários, tá? Eu vejo que tem Muitas Gloriosas Que tão com a gente Aqui já tem um tempo Que as vezes Vê uma resposta do Carlos E fala Nossa, Carlos Pra que esse tipo de resposta? Nossa, você tem que Se controlar um pouco Você não pode ser Tão agressivo Você não pode falar assim Você tem que ter mais controle Você tem que ser assim Tem que ser assado Gloriosas Eu super entendo vocês, tá? Porque eu também sou assim Eu Pra mim Fede em cheira Entendeu? Eu sou desse tipo de pessoa Eu não gosto do comentário Mas eu falo Tá bom Continua aí dando Engajamento pra mim Eu sou assim Entendeu? Então Só que o Carlos Não vou falar pra vocês Que não dá vontade de responder Dá Porque eu sou ser humano Eu vou ver uma pessoa Falando mentiras Ou me ofendendo Eu não vou querer responder É óbvio Só que eu entendo Que eu sou uma pessoa Que eu sou criadora de conteúdo Então eu tô aqui Botando a minha vida Então eu vou Eu vou receber críticas E vou receber elogios Isso nós dois sabemos Só que Eu Já deixo pra lá O meu marido Ele já não é assim Na vida O Carlos Ele sempre foi assim Entendeu? E eu Eu Não sou assim Mas eu compreendo O lado do meu marido Eu sei que muitas pessoas Podem falar Nossa, Kelly Mas ele tem que se controlar Ele tem que ter um pouco mais de tranquilidade Ele não pode ser assim Porque ele é um criador de conteúdo Eu tava tirando a tela Porque tava aparecendo E tava descarregando o telefone Ele é um criador de conteúdo Então ele tem que saber lidar com as pessoas Ele tem que Ah, um monte de coisa Eu sei que vocês podem falar Entendo Mas eu também entendo Mil vezes mais o meu marido Ah, não é só porque ele é meu marido não Tá, gente? Porque assim As pessoas Elas gostam muito de ofender Criticar A falar coisas que não sabem E não quer ouvir Ah, então tá bom Só porque eu sou criadora de conteúdo Então eu sou obrigada a deixar você me xingar Falar que eu sou isso Que eu sou aquilo Que meu marido é isso Que meu marido é aquilo Que a gente faz isso com nossos filhos Que a gente deixa de fazer Sendo que você não sabe nem na nossa vida direito Você tá assistindo 30 minutos dos nossos vídeos Ah, mas se você expõe a sua vida Você dá a liberdade pras pessoas É falarem o que quer Sim A gente sabe A gente entende Que a gente dá o direito Das pessoas falarem O que elas querem Mas isso também nos dá o direito Já que o canal é nosso Também de responder a pessoa A altura Uma pessoa vem E fala pro meu marido Vai tomar vergonha na cara Seu vagabundo Seu ridículo Babaca Vai se tratar Aí o Carlos responde o quê? Nossa Tá, tudo bem Ai Tá Olha Coração pra você Eu não respondo Como eu já falei com vocês Eu olho Vem aqui Desce Eu deixo pra lá Mas meu marido Ele não é assim Ele vai responder Então assim É Eu entendo o lado de vocês Que vocês sempre falam Deixa pra lá Ou não responde Tem muitas de Gloriosa que falam Deixa pra lá Não liga Dá bola não Que não sei o que Ou outras falam Nossa Carlos Você tem que ser mais tranquilo Não pode ser assim Que não sei o que Mas é aquilo né gente Nem Jesus infelizmente Agradou todo mundo Jesus é o nosso único Verdadeiro salvador Ele veio aqui na terra Passou por tudo que ele passou Hoje ele reina Pra honra e glória Do nosso Senhor Jesus E quem dirá Quem somos nós né Melhor dizendo Pra gente não passar Por tantas coisas Entendeu Eu só queria conversar um pouquinho Com vocês essas coisas Porque as vezes eu vejo Muita coisa E o Carlos responde Muitos comentários As vezes eu respondo alguns Alguns que são mais chatos Ele gosta de responder Porque eu já gosto De passar logo Mas assim Eu só queria deixar Fixo pra vocês A minha opinião Entendeu Eu acho assim Se você não gosta Do nosso canal Você tem todo o direito De você não assistir Ah mas eu quero assistir O seu canal E quero comentar Coisas necessárias E vou te ofender Sim Me desculpa A Kelly não vai responder Mas o meu marido Vai responder A sua altura Simples e assim Entendeu Não estou querendo Ofender ninguém Jamais Nem faz o meu tipo De ofender ninguém Mas eu acho que Pra bom entendedor Meia palavra basta Tá Na nossa vida particular Mesmo se qualquer pessoa Vinha na sua cara E falar Olha Você Eu não vou falar Certas coisas Que as pessoas falam Tá Mas você é isso Você é aquilo Que não sei o que Que não sei o que lá Ah vai pra não sei pra onde Você vai olhar pra cara Da pessoa e fazer o que Tá bom Legal Se não acontecer Coisas piores Se não acontecer Um B.O. Todo mundo Entendeu Então assim A nossa vida É só que somos Criadores de conteúdo Que a gente tem que viver Apanhando Tem muitas Meninas que são Criadores de conteúdo Elas desativam Os comentários Por que desativam Os comentários Porque não aguentam mais Porque se você Não falar nada As pessoas Te atacam Beleza Mas se você Chega uma certa hora Que tu não aguenta mais Você tá errado Você não pode ser assim Você tem que ser assado Você que não sei o que Por isso que tem pessoas Que elas desativam Os comentários Eu nunca vou Desativar meus comentários Independente da face Que eu tiver Porque eu sei que tem Muitas pessoas Que nos acompanham Há muitos anos aqui Anos não né Vamos fazer dois anos Agora de canal Mas assim Tem muitas pessoas Que acompanham a gente Desde o início Que gostam da nossa família Que vem aqui Fala Expõe a sua opinião Com respeito A gente entende Olha tem gloriosa Que as vezes fala Certas coisas pra mim Que assim Eu tomo até um susto Mas eu vou lá e Não tudo bem Tá gloriosa Eu entendi E tal Um puxãozinho de orelha Gente Pelo amor de Deus Aqui não tem nenhuma criança Eu tenho Vou fazer 28 anos Meu marido tem 33 anos A gente já somos adultos O suficiente Pra gente entender Ai meu Deus Pera aí Caiu o negócio aqui Pra gente entender Quando a pessoa Ela quer fazer um comentário Construtivo Tá E quando a pessoa Ela quer denigrir A sua imagem Pelo amor de Deus Não tem nenhuma criança Aqui Aham Sei Então assim As vezes tem certo tipo De pessoas Que vão lá Nos comentários E ainda Bota mais fogo ainda Pra pessoa Querer ficar fazendo Um certo tipo de comentários Como se elas tivessem razão De tá fazendo aquilo Ai a pessoa vem Poxa Todos os vídeos O vídeo tem 40 minutos Um monte de coisa acontecendo A pessoa pega Poxa Porque aquela lâmpada ali Ela tá quebrada Pelo amor de Deus Toma vergonha na sua cara Vai trocar aquela lâmpada Eu hein Mulher ridícula 40 minutos de vídeo E a pessoa para pra fazer aquilo Gosta realmente de você Não gosta Ela só quer estar ali No seu canal Pra vigiar a sua vida Não sei qual Deve ser Beberrena Só pode É Acho que é esse nome né Não sei Que era a série lá da Netflix Porque não é possível Entendeu Mas como vocês já sabem Repetindo mais uma vez Eu sou uma pessoa Que eu ó Tô nem aí Só que meu marido Ele já é diferente Então assim É Todas as gloriosas Que sempre vem aqui Faz a sua crítica Construtiva Muitas já vieram aqui Já falaram muita coisa Pra gente A gente sabe entender Quando a pessoa Tá falando pro seu bem Ou Quando a pessoa Quer afetar Você Gente Quando eu perdi O meu filho Foram muitas Mensagens positivas Mas o que veio Também de comentários Desnecessário Tá fora do gibi Tu tá chorando Porque você perdeu Um filho Já tá cheio de filho Já pelo amor de Deus A pessoa Perdeu um filho A pessoa Fazer esse tipo De comentário Aí não quer Que meu marido Não responda Outro tipo De comentário Falando certas Coisas Innecessárias Enfim Gloriosas Eu não vou ficar Me estendendo muito Porque fica aquela Coisa cansativa Mas eu nunca Tinha parado Eu Anikele Tá Eu nunca tinha parado Pra poder falar Abertamente Assim com vocês Ter uma conversa Com vocês Sozinha Sem Carlos Só eu Falando mesmo O que eu penso Tá Me desculpe A minha intenção Não é ofender Ninguém Jamais Sinta-se A vontade Pra comentar O que quiser No canal Mas saibam Que comentários Desnecessários Vão ter Resposta Desnecessária Ah A pessoa Quer fazer Um comentário Absurdo Você quer receber Um buquê De rosas Desculpa Não vai Tem uma pessoa Aqui Que eu não lembro O nome Mas fez Um comentário E veio outras Pessoas Fizendo Um outro Comentário Lá Aí eu entrei No canal Pra poder ver Quem era Essa pessoa Né Tipo assim Bata curiosidade Eu fui entrar A pessoa só comenta Coisas Innecessárias Eu nunca vi Um comentário Botando Bom dia Precisa falar Nada da minha família Não Mas eu nunca vi Falando bom dia Se a pessoa Não gosta Do nosso canal Pra que que tá Fazendo aqui No nosso canal Eu não consigo Entender Entendeu Certos tipos De pessoas Mas Eu não consigo Entender Mas eu consigo Entender Aquele tipo De pessoa Que ela gosta Do teu conteúdo Mas ela não Quer assumir Entendeu Porque eu não Perco o tempo De botar na minha Televisão Uma internet Que eu pago Pra ficar assistindo Uma pessoa Que eu tô dando Visualização Não tô dando Dinheiro pra ela Eu não paro Pra fazer isso Eu só assisto Quem eu gosto Entendeu Então assim Minhas gloriosas Minhas gloriosas Me desculpa Pelo desabafo Por fazer vocês Ficarem me ouvindo Falar aqui Mas eu precisava Conversar com vocês Tá bom Eu gosto muito Do apoio Do carinho Cada uma de vocês Me dão Gosto muito Também Das diquinhas Também Do puxãozinho De orelha Que vocês dão Aqui Mas isso Que eu tô falando Com vocês Já tá passando De outro patamar Entendeu Então assim Me desculpa Por vocês Terem que ouvir Essas coisas De necessário Mas eu precisava Falar Entendeu Já que eu nunca Tinha falado Mas é isso Tá bom Então agora Eu vou estender Vou acabar de lá Enxaguar aqui Minha máquina Ainda tá Aqui ainda Gente Água sai fraquinha Aqui ó Pra encher Mas Ainda não Acabou de encher Depois eu vou botar Pra enxaguar aqui Essa roupa E vou estender logo Tirar esse dinossol Também aqui Que eu deixei Só puxei pra cá Porque tava ventando Muito Tava com medo de cair Como ficam as crianças Na rua Tava com medo de cair Porque tava molhada ainda Mas enfim Minhas gloriosas Pra você que gostou Do nosso vídeo Fora de finalzinho Esquece o finalzinho Pra você que gostou Tá bom Do nosso vídeo Caiu aqui de paraquedas No canal Tá bom Mais uma vez Seja muito bem-vindo Ao nosso canal Vem fazer parte Da família 2 mais 9 Agora rumo a 8K Gloriosa E E E E E E E E Ruma a 8K Gloriosas E glor É claro Gloriosos Glória a Deus Pra honra e glória Do Senhor Jesus Amém Quem concorda comigo Digita aí Ó Amém Então se inscreva no canal Ative o sininho De notificação Pra que toda noite Posta de vídeo Chega bem Pra você Tá bom Pra quem é Nossa gloriosa Gloriosa De plantar um beijo E um Deixa aí embaixo O cheiro Mulher Deixa o seu like Pro YouTube Tá entendendo Que vocês gostam Desse tipo de vídeo E divulga o nosso vídeo Pra mais e mais e mais famílias Tá bom E compartilha esse vídeo Pra todo mundo Fala Vem conhecer essa família Que doida aqui Ó Que tão aqui ó No YouTube Aqui Fazendo um morroço E vem aqui Conhecer essa família Então compartilha Com todo mundo Tá bom Deixa aqui abaixo Seus comentários Tá Deixa aqui abaixo Nos comentários O que você achou Desse vídeo Deixa lá também Meu bom dia Meu boa tarde Boa noite Vocês sabem que eu amo Ver o carinho De vocês lá E deixa seu comentário Que é muito importante Tá Pra nossa família Tá bom Não os comentários ruins Mentira Mas se vier O carro responde Brincadeira à parte Tá gloriosa E siga também Gente do Instagram Porque você Tá perdendo Tá perdendo O que 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 tá perdendo Que que tá perdendo No seu Instagram Tá perdendo Muita coisa Gloriosa Tá perdendo Os reais Que a gente posta Estamos gravando Eu e casa Aqui Estamos sendo Aquele casal meme Estão começando A ver Algumas Alguns Réus Aqui legal Estamos fazendo Aqui em casa Receitinha Tá por lá Gloriosas Fui tentar fazer Uma trend Acho que é trend Que você fala Eu sou Eu sou Sonegação Com essa escolha De atualidade Tá Mas fui tentar Fazer um vídeo Quero que tudo Subir na água Descer na água Com sabor Pó Glorioso Ai meu Deus Céu Os haters Não sei como Que não foram Lá falar Que eu tava Fazendo besteira Lá no Instagram O tanquinho Começou Por quê? Porque eu botando A caixa aqui Embaixo Pra ficar mais alto Pra poder Fazer a saída De água O tanquinho Começou Começou Balançar A câmera Virou de lugar Eu espero Tanto tempo Pra poder Ter um tanquinho Pra fazer isso Quando eu tenho Faço isso Gente Pela misericórdia Seu Jesus Mas deu bom Tá Pra mim Que não tenho Tantos seguidores Lá no Instagram Né Você tá fazendo Falta lá Tá vendo Tamo rumo A 2k Lá no Instagram Eu Eu tenho que sair bem Que vão fazer Nossas filhas Né Deixar aqui abaixo Na descrição Tá O Instagram Então é só clicar Ir lá pro Instagram E seguir a gente Tá bom E vou deixar também Aqui abaixo Também fixado Tá bom Ó Na nossa descrição O come comigo Tá bom Deus quiser Vamos começar A entrar uns dinheirinho Aí pra gente poder Fazer uns vídeos Diferentes pra vocês Porque lá não é vlog Lá é vídeo de comida Né Então a gente tem que fazer Uma coisinha diferente Aqui em casa Mas vamos ver Dentro do nosso orçamento Coisas que a gente faz Que vai ficar legal lá Tá bom Então vamos ajudar A gente a bater também lá Meus queridos Tá bom Então que Deus abençoe A vida de vocês Muito obrigada Por vocês fazerem parte Da minha vida Muito obrigada Pelas energias boas Que vocês mandam Pra minha família Tá bom Mesmo Tem que muitas coisas Que acontece Que a gente não consegue entender Né Como esse negócio da água Que de verdade Eu tô Passada Mas as energias boas Superam As coisas ruins Que as vezes As pessoas tentam Fazer Que frustre Né A nossa felicidade Tudo aquilo que a gente quer Então muito obrigada Tá Pelo apoio Pelo carinho De cada um de vocês Eu amo muito cada uma de vocês Vocês são muito importantes Pra mim Que Deus abençoe A vida de vocês Que Deus abençoe A semana de vocês Seja uma semana repleta De muita felicidade Paz, saúde E muito amor no coração Tá bom Temos encontro marcado Não me abandone E até o próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau